A Poderosa Chefona A Poderosa Chefona A Poderosa Chefona A Poderosa Chefona DJ Raíssa, a poderosa chefona E vem sentando gostou sempre meu pai E vem jogando de lá теб Vem desbujando meu pai que eu tô bastando bem Ela me pede bem, só para não verBem Vem sentando gostou sempre meu pai E vem jogando de lá теб Vem desbujando o pai que eu tô bastando bem Ai ela me pede mais só para não me upperem E vem sentando gostou sempre meu pai E vem jogando de lá теб Que música você curte mesmo? DJ Raíssa, a poderosa chefona Eu gosto disso Sensacional, o jeito que ela faz com a vida é fora do normal Tô na sombra de feneiro, tô envelhando na boca, bala na minha nuca Essa bebê com a boca, a boca, a perna pulsa, me deslizando E eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem se sentando gostoso, meu papai E vem jogando Vem se sentando gostoso, meu papai E vem jogando de lateral E eu tô gostando, ela me pede, só para não, meu bem E vem se sentando gostoso, meu papai Vem jogando de lateral DJ Raíssa, a poderosa chefona Que música você curte mesmo? DJ Raíssa, a poderosa chefona Eu gosto disso Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado, leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha amoraliza, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olimpicina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? E não particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu ponto É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato e hipótese Sou rei-sigano Nômade Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro Você tá fudido Vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo E beijar na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver espaço pela banca de jornal Que música você curte mesmo? DJ Raíssa A poderosa chefona Eu gosto disso Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga DJ Raíssa A poderosa chefona De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento É investimento Com retorno garantido É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de amor E você vai me entender Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Bala a razão Dessa triste solidão Que música você curte mesmo? DJ Raíssa A poderosa chefona Eu gosto disso Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Na seleção Que ele viu eu fazendo dobro De cabeça Aonde vai começar o jogo DJ Raíssa A poderosa chefona DJ Raíssa A poderosa chefona Diga pra mim 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 Música 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 DJ Raíssa, a poderosa chefona Música 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 Esqueceria, mas aí eu volto a dizer amor E eu digo assim, princesa O papo volte pra mim, te amo meu Princesa, o papo volte pra mim O papo volte pra mim, te amo meu Princesa, o papo volte pra mim Que música você curte mesmo? DJ Raíssa, a poderosa chefona Eu gosto disso Quero ter o teu amor agora Não há salda de depois Ter o carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separei em alguma sensação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor DJ Raíssa, a poderosa chefona Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do jardim do jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor Que música você curte mesmo? DJ Raíssa, a poderosa chefona Eu gosto disso Tu sabe que seu corpo forte É me deixar frato em cima do poço Por isso que tu não se envolve Me fode do meu logo E esconde o coração Eu tô emocionado Eu tô derrubando Você já alaguei o bailão Tu falou pra eu não me apaixonar Mas eu estou vendo do centavo Sufada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu estou vendo do centavo Tu sabe que seu corpo forte É me deixar frato em cima do poço Por isso que tu não se envolve Me fode do meu logo E esconde o coração Eu tô emocionado Eu tô derrubando Você já alaguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu estou vendo do centavo Sufada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu estou vendo do centavo Sufada, marrenta Deixa eu te amar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau DJ Raíssa A poderosa chefona Hoje um casal Me fez lembrar Nós dois Aquele tempo Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz O nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz O nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz O nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz O nosso amor DJ Raíssa A poderosa chefona Vou fazer você dançar Sem dançar Até raiar o sol Eu quero fazer amor Do seu calor Do teu lençol Vou fazer você dançar Sem dançar Até raiar o sol Eu quero fazer amor Do seu calor Do teu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Eterna requeira E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de maldita Mulher por sétima Vim por você me apaixonei Sua beleza me tampou Sonei, sonei, sonei Mulher por sétima Vim por você me apaixonei Sua beleza me tampou Sonei, sonei, sonei Simbó! DJ Raíssa A poderosa chefona Vou fazer você dançar Sem dançar Até raiar o sol Eu quero fazer amor Do seu calor Do teu lençol Vou fazer você dançar Sem dançar Sem dançar Até raiar o sol Eu quero fazer amor Do seu calor Do teu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de maldita Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de maldita Mulher por sétima E por você me apaixonei Sua beleza me tampou Sonei, sonei, sonei Mulher por sétima E por você me apaixonei Sua beleza me tampou Sonei, sonei, sonei Que beleza, gente? Simbora, simbora, passar DJ Raíssa A poderosa chefona Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me diz Só dança se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me diz Só dança se for um lambadão Toque, toque DJ Toque que eu sair não dá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque DJ Toque que eu sair não dá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Deus se for umpendo Música Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lavada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lavada Toque, toque, DJ, toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ, toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lavada Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lavada Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lavada Toque, toque, DJ, toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim outra lavada Toque, toque, DJ, toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim outra lavada A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Olha, meu refletor do Brasil Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Demais Pegou pesado Feijou o sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Apenas vocês Também Apenas a Apenas a Música Esse é o segundo série dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva a galera O homem é pra ser macho Andando até descalço Dá um tapisco onde a unha Espicou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Música Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Você é a cura Vem meu nem matar Música Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você é a cura Você é a cura Você é a cura Vamos namorar Vamos namorar Assim eu não fico de fora Não